Meu nome é Isalino Clemente, trabalho na universidade há 32 anos, exerço a função de vigilante, fui gerente de segurança por 12 anos e hoje estou apoiando o professor Marcos Davi, porque a única esperança nossa de voltar a dignidade no setor de segurança e realmente voltar a nossa identidade. O setor de segurança hoje está totalmente abandonado e a comunidade universitária totalmente sem segurança. Então é por isso que eu apoio Marcos Davi, que é a nossa esperança de mudança. É Marcos Davi.